Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo, então já vamos nessa maluco para mais uma jogatina. Realmente a partida caí em muitos gols, mas não quer dizer que minha squad foi a única que estava no love, isso posso garantir, então vamos procurar jogadores para meter bala neles. E morreu. Opa, achei a nova Ferrari, vamos ver se a bichinha vai. Parece que um parceiro meu caiu, vou tentar socorrer o pobre coitado. Oxe, outro caiu também. Infelizmente não deu para salvar o outro. Vou ser caridoso e dar um kit para o meu parceiro, para demonstrar como sou humilde. Você vai fugir, não safado. Acho que encontrei o chamador de mini droga. Eita prego, aprendi a voar. Infelizmente foi temporário. Hora de ir para cima do chamador de drop, Zé Carrinho ativado. Eita prego, aprendi a voar. Fique, aprendi a voar. Você vai segurar o poder, por que você está querendo. Você vai segurar o poder, porque você vai segurar. Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer. E talvez você pode fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.